Tudo bom, pessoal? Resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês pra ficar de alerta e pra vocês entenderem que muita gente acha que vindo pros Estados Unidos, aqui as coisas são perfeitas e tudo certinho e não tem malandragem, né? Vou contar pra vocês o que aconteceu comigo. Há dois dias atrás eu fui tomar banho e vi que a água estava gelada. Aí, bacana, esquentei e falei, caramba, deve ter dado problema no boiler, né? Bom, vou tomar boiler em um outro banheiro, que são dois boilers em casa, um pro primeiro piso, um pro segundo piso. Fui tomar banho num outro banheiro, onde tinha mais água, porque o Rafa já tinha tomado banho antes de mim, então o boiler de um lado já tinha esvaziado. No outro banheiro, que pega os quartos de visita, ele... ele tava cheio. Então eu tomei banho numa boa e tal. No dia seguinte, chamei alguém pra dar uma olhada, o... a pessoa que faz a manutenção em casa, ele olhou e falou assim, olha, não, você tá sem gás. Falei, mas será que deu problema de gás vazamento? Ele foi olhar, o gás tava travado, tinha uma trava no gás. Falei, caramba, vou ligar pra empresa de gás. Liguei, eles falaram, não, é porque tem duas contas abertas aqui, suas, e nós cortamos o gás. Falei, ué, mas minha conta tá em débito automático. Ele falou, é, mas o seu cartão venceu há dois meses atrás. E, putz, tinha vencido mesmo. Eu esqueci completamente. Eu recebi o cartão novo, inclusive. Inclusive, troquei em dois outros lugares que eu tenho débito automático, mas eu esqueci da porcaria do gás. Ele falou, olha, o senhor precisa pagar as duas contas que estão em aberto, o senhor precisa depositar o mesmo valor dobrado dessas contas como depósito de segurança, porque o senhor ficou inadimplente, e o senhor vai precisar pagar a multa de reativação, que é o valor desta conta. Ou seja, a conta era de 300 dólares, tá? Eu tive que pagar os 300, que são dois meses, mais 300 de multa e mais 600 de depósito, tá? Então, deu aí 1.200 dólares que eu tive que ir só pra reativar a conta. Até aí, beleza. Isso foi ontem. Hoje, tava marcado a instalação, o técnico ir lá tirar o grampo deles e fazer a reativação, né? Eu fiquei trabalhando o dia inteiro em casa. Agora são 2h20 da tarde. Eu fiquei trabalhando o dia inteiro dentro de casa, tá? Pra justamente não sair, porque eles marcaram, eles deram uma janela super legal, das 8h da manhã às 10h da noite. Foi mais ou menos isso. Você marca um horário com ele e fala, ó, entre 8h da manhã e 10h da noite eu tô aí, tá? Numa janela de 14h, eu posso chegar aí a qualquer momento. Ele foi e eu tive que sair 2 segundos do meu escritório para ir no banheiro lavar a minha mão, tá? Eu tava trabalhando no escritório de casa, chegou uma encomenda do Amazon, eu abri essa encomenda e estava com poeira, tava bem sujo. Eu fui lavar a minha mão no banheiro. Na hora que tocou a campainha da minha casa, eu atendi pelo telefone. Falei, ó, 2 segundos eu tô aí, eu tô lavando a minha mão. Desliguei. Fui até a porta da minha casa. Esse percurso, ele não demorou um minuto. Porque na hora que eu atendi, eu já tinha lavado a mão, tava só secando. Peguei o telefone, desliguei, coloquei no bolso e saí do banheiro até a porta da minha casa. Puts, minha casa não é tão grande assim pra demorar meia hora, né? Eu demorei 30 segundos, no máximo 30 segundos. Na hora que eu abri a porta, o cara estava dentro do carro e indo embora. Eu fiquei bem bravo. Liguei lá na prestadora de serviço. Falei um monte pro cara. Ele falou, não, tá tudo certo. Pode ficar tranquilo que nós vamos remarcar. Mas, agora, o reagendamento é só pra daqui 3 dias. Falei, meu caro, deixa eu entender uma coisa. Se vocês tivessem me mandado um e-mail, que é o que todas as empresas fazem. Na hora que não houve a compensação do meu cartão de crédito. No primeiro mês, eu teria percebido o problema e teria feito o pagamento da conta. Imediatamente, tá? Vocês não mandaram. Quando a conta venceu, no segundo mês, se vocês tivessem mandado um e-mail, uma ligação, um telefonema, qualquer coisa, uma mensagem, um sinal de fumaça, eu teria pago no mesmo dia. Ou seja, vocês viram que havia um problema na conta e vocês optaram por ficar quieto. Aí vem um infeliz na minha casa. Eu atendo a campainha. Não é que eu não atendi a campainha. Eu atendo a campainha. Falo, estou terminando de lavar a mão. Estou chegando aí na porta. Falei, ó, 10 segundos. Foi exatamente o que eu falei pra ele que está na gravação. Falei, give me 10 seconds. Foi exatamente isso que eu disse pra ele. O cara simplesmente virou e foi embora. Ele falou, ok, e virou e foi embora. E eu tenho isso na gravação. Falei, por causa disso, você vai me fazer esperar 3 dias sem gás, ou seja, sem esquentar o boiler. Ah, desculpa, não tenho o que fazer e tal. Eu falei, ah, putz, desliguei o telefone. Falei, ah, deixa quieto. E aí eu comecei a pesquisar na internet as reclamações que tinham nesse sentido. Pra ver se isso aí não era um golpe dessa empresa. E olha que curioso que eu achei. Eu achei só no mês de setembro, 118 reclamações da mesma situação, na mesma empresa. Inclusive, dizendo que eles mudavam, eles tinham o valor fechado, você fazia o pagamento daquele valor, eles jogavam o valor retroativo de 20 dólares, falando, ó, faltou esses 20 dólares, mas era da conta do mês passado, pra entrar a comunidade implante e eles fecharem a conta. Aí eu comecei a ler algumas coisas ali e algumas pessoas começaram a juntar algumas reportagens de que o governador do Texas exigiu que as empresas que fazem prestação de serviço de luz e gás fizessem toda a inspeção preventiva pra evitar a época de furacão. Ou seja, esses caras tiveram que gastar um dinheiro que eles não estavam esperando gastar. Como eles querem fazer distribuição de lucro pros investidores, eles também não querem decepcionar os investidores, eles começaram a criar artifícios pra arrancar dinheiro dos trouxas e se capitalizar. Ou seja, a minha conta hoje, só pra vocês terem ideia, eu tive que pagar a conta, eu paguei a multa, que é o mesmo valor da conta, e tive que deixar quatro vezes o valor médio, que é 150 dólares por mês, de depósito. 600 dólares de depósito. Esses 600 dólares multiplica por milhões de consumidores que tem aqui. Vamos dizer que alguns idiotas que nem eu, que não perceberam isso aí, que seja aí, sei lá, um milhão, dos 15 milhões que eles devem ter de consumidores, um milhão, né? Se um milhão de pessoas fizerem, se tiverem a idiotice de não prestar atenção em alguma coisa, ou cair nessa fraude que, na minha opinião, isso é fraude que estão fazendo, são 600 milhões de dólares disponíveis no bolso deles pra eles devolverem quando a pessoa mudar de endereço ou se ela mudar de estado, porque muitas vezes ela muda de endereço, ela deixa o mesmo depósito calção lá pro cara ir usando dinheiro fácil, entrando sem pagar juros. É uma picaretagem esse tipo de coisa, eu tenho certeza. Esse é o tipo de coisa que, logo, logo, vai vir uma class action em cima disso. O Brasil seria uma ação civil pública. Mas até que venha essa class action e eles sejam obrigados a devolver tudo isso, todo esse dinheiro que eles pegam, por sacanagem mesmo que eles fazem, eles vão usando, vão fazendo o que eles têm que fazer, cumprindo o contratinho deles e pegando dinheiro fácil, sem pagar juros, sem se descapitalizar e remunerando os investidores. É o tipo da coisa que eu realmente fico desconcentrado, desconcertado, por causa da desonestidade, por causa da sujeira que essas pessoas fazem e muita gente acha que é só no Brasil que as empresas fazem isso. Engano seu, tá? Engano seu. Então, sugiro a vocês que fiquem sempre muito atentos, olhem, confiram as contas mesmo. Ah, não tá certo, discute. Ah, mas eu vou fazer o débito automático. Não põe em débito automático, não põe em débito automático. É melhor você saber que todo mês você tem que entrar ali, ver a conta pagar e receber o recibinho dela. Botar em débito automático é abrir possibilidade para ter esse tipo de situação. Eu tirei todas as minhas contas de débito automático depois disso. Todas, todas. Sem exceção nenhuma, a primeira coisa que eu fiz depois que eu desliguei o telefone com o cara foi entrar nas seis operadoras que eu tenho e tirei todas as minhas contas de débito automático. Agora, todo mês, eu vou entrar lá no mesmo dia, vou fazer o pagamento, vou pegar o meu recibinho e vou deixar meu recibinho arquivado no meu e-mail. Ponto. Não vou dar mais dinheiro para a picareta. Sugiro que vocês façam a mesma coisa e tomem cuidado com isso. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.